Música Agora vamos pensar um pouquinho sobre como é que nós poderíamos fazer para utilizar bem o nosso tempo disponível no trabalho. Bom, o primeiro mito é o do planejamento absoluto do tempo. Ninguém consegue planejar 100% do seu tempo. Isso é um dado, então podem se tranquilizar se vocês tiverem esse tipo de demanda ou esse tipo de ilusão que não dá para planejar 100% do tempo. Mas nós podemos planejar alguma coisa em relação ao tempo que nós vamos utilizar. Uma outra coisa que nós precisamos ter clareza é que nós também somos simultaneamente causa e solução para os problemas do tempo. Só os problemas do uso do tempo acabam convergindo para a solução que somos nós mesmos. E da mesma forma como nós somos causa para esses problemas. Uma outra coisa que é importante a gente considerar. O tempo para fazer não pode ser mais importante do que a coisa a ser feita. nós precisamos começar a dar foco e dar prioridade para a importância das coisas que nós vamos colocar na pauta para fazer. Analisar qual é a importância que as coisas têm e depois, secundariamente, qual é a urgência dessas coisas nos ajudam a definir as nossas prioridades. O outro mito é o mito dos instrumentos e técnicas para administrar o tempo. Já falamos anteriormente, a gente não administra o tempo, a gente administra prioridades. E não é uma questão de instrumento, é uma questão de atitude nossa. Qualquer instrumento vai ser útil se a nossa atitude for positiva em relação ao uso desse instrumento ou dessa ferramenta. O que vai precisar mesmo é de autodisciplina e empenho pessoal. As ferramentas mais importantes para nos ajudar a fazer o uso produtivo do nosso tempo é uma delas, o velho bloco de anotações. A outra delas, o calendário. A outra, a agenda. E de preferência, uma agenda que você abra e você visualize a semana inteira numa página aberta. Aquela que tem coluninhas assim com os dias e numa página aberta você tem a semana inteira. Uma das melhores maneiras de você visualizar o que você precisa como uso de tempo. E em termos de controles e fazer acompanhamento de itens do seu trabalho, o velho clássico gráfico de Gantt. Então, com um bloco de notas, com um calendário, com uma agenda semanal e com um velho gráfico de Gantt, e que pode ser em papel, pode ser no seu tablet, pode ser no seu notebook, num aplicativo bonito que você conseguiu. Perfeito. Mas que sejam prosaicos e como esses que eu falei, mas objetivos e úteis como esses que eu falei. Vamos pensar um pouquinho no uso disso. Se essas ferramentas convencionais são boas e a eficiência delas vai depender muito da sua atitude, vamos pensar um pouquinho que atitudes poderiam ajudar vocês, ou poderiam nos ajudar nesse esforço para fazer um uso mais produtivo do nosso tempo. Tem uma dica, uma recomendação daquele palestrante americano que fala sobre como ficar rico em 10 lições, uma coisa do Robert Allen. O Robert Allen, dentro das suas dicas de autoajuda, tem uma que é muito útil para essa nossa conversa, para esse nosso tema, para essa nossa discussão. Ele fala, download your brain, uma tradução livre, vamos dizer o seguinte, esvazia a sua mente. A gente costuma ir dormir meio pressionado com as coisas que nós vamos ter que fazer no dia seguinte. Ah, eu tenho N compromissos no trabalho, eu tenho entregas que estão sendo esperadas, eu tenho que dar início a determinado projeto, mas eu também tenho questões pessoais, eu preciso ir buscar o resultado do meu exame no médico, eu preciso marcar a consulta da minha mãe, eu preciso... A gente fica se infernizando com um monte de compromissos e cobranças que estão na cabeça da gente. Seguiu o conceito ou a dica do Robert Allen, o download your brain, é pega o seu bloco de notas, pega o seu post-it, enfim, tira da sua cabeça e escreva isso em algum lugar. As lembranças mais importantes que você for precisar, faz em post-it colorido e coloque em alguns pontos onde o seu campo de visão vai acessar, mas tira da cabeça, tira da cabeça e transforma isso em registros visuais. Todos eles valem, no bloco de notas, fazer a lista de to-do, os itens a realizar, as principais prioridades, anotar em post-it coloridos e pregar, o bilhetinho com o ímã da geladeira, enfim, tira a preocupação e o compromisso que está aqui, transforma em registro visual. Isso ajuda a aliviar a cabeça e o registro visual, além de te aliviar, vai funcionar como um fator de lembrança importante na hora que você precisar botar energia naquele tipo de compromisso, naquele tipo de encargo que você separou. Faz o registro visual, downloada a cabeça e vai dormir mais tranquilo. Experimente fazer isso. O seu dia seguinte você começa a planejá-lo na noite antes de dormir, mas fazendo esse exercício de download, esse exercício de esvaziar a cabeça. Faz isso e experimenta dormir e você vai ver que você vai dormir mais tranquilo. Faz isso e experimenta dormir.